O que é que eu vou botar? O que é que eu vou botar? Vocês vão lá. Não, nem tem mais gente, não tem mais pra cá. Meu, a minha mira é terrível. Enfim, quem é alguém que tá achando bastante, tá curtindo e tal, a gente dá voz. E tem isso que vocês curtem. Alimentam, né? Não? Beleza. Não é delizinho pra vocês. Beleza. 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 Eu espero. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL